Eu descobri um aplicativo gratuito e muito bom, e é o aplicativo que eu uso até hoje nos meus vídeos, principalmente quando eu vou fazer a apresentação de textos muito longos, tá? Eu não preciso ficar a noite inteira decorando o texto, pensando no que eu vou falar. Eu apenas escrevo, coloco no meio da minha tela e leio pra vocês, e vocês nem percebem que eu estou lendo, como eu estou fazendo agora. E eu vou mostrar que aplicativo gratuito é esse. Assista o vídeo até o final, pra que vocês aprendam como mexer nesse aplicativo, e que é muito fácil de mexer. Vamos lá, chega de blá 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 e vem comigo pra conhecer que aplicativo é esse. Então, galerinha, a primeira coisa que vocês irão fazer é ir no Play Store, lá na sacolinha, pra baixar o aplicativo. O meu celular é um Samsung, tá? Sistema Android. Não sei se existe esse aplicativo no iOS da Apple, né? Então, eu não sei se tem pra Apple, tá? Mas aí vocês podem buscar lá pra ver se existe na Apple, tá? Então, vamos lá. Vou aqui no Play Store. Primeira coisa que vocês vão fazer antes de baixar o aplicativo, é baixar um outro aplicativo. Baixar o Color Notch. Baixa primeiro esse Color Notch, porque vai precisar desse Color Notch pra você, antes de usar lá o aplicativo que eu vou mostrar agora pra fazer o Prompt, tá? Teleprompt, né? Então, vamos lá. Baixe primeiro o Color Notch. Ah, mas pra que serve o Color Notch? O Color Notch é um bloco de notas. Você pode baixar ele ou qualquer outro que você achar melhor, tá? E você vai adicionar o texto aqui, ó. Você vai escrever o que você quiser falar diante da câmera do seu smartphone, tá? Então, eu já tenho um texto salvo aqui. Deixa eu pegar um texto salvo pra mostrar pra vocês. Eu tenho um texto salvo aqui, ó. Eu vou lá em cima no lápis. Vou clicar aqui e segurar com o dedo na tela do meu celular pra marcar qualquer coisa aqui, ó. Qualquer palavra ou frase. Vou clicar do lado dessas três bolinhas aqui, ó. Selecionar tudo. Agora, clica em copiar. Aí, eu vou sair daqui, clicando lá embaixo. Abaixo do teclado, lá embaixo, tem um quadrado no meio, ó. Um quadradinho. Clica nele. Pronto. Saí. Agora, eu vou entrar no aplicativo. Vou lá no aplicativo, lá na sacolinha. Primeiro, vai na sacolinha do Play Store. Agora, você vai digitar o nome do aplicativo. Bom, antes de digitar o nome do aplicativo, eu quero dizer pra vocês que vocês devem assistir o vídeo até o final, pra vocês aprenderem a mexer no aplicativo, tá? Então, escreve aí. Oratory. Oratory. Teleprompt. Widejet. Tá aqui. É esse aqui. É esse o aplicativo. Já tá baixado no meu celular. Já fiz o download. Então, eu vou clicar em abrir. Aqui tem alguns textos que eu deixei salvo, tá? Mas eu vou mostrar como que eu vou trazer um texto pra cá. Eu não tava lá no Color Note? Tá aqui, ó. Color Note. Eu não apertei aqui com o celular? Eu não selecionei nas bolinhas selecionar tudo? Eu não cliquei copiar? Ok. Tá copiado. Vou lá naquele quadradinho lá embaixo. Vou lá no Teleprompt. No oratório, né? No oratório. Tem um sinal de mais aqui do lado direito. Lá embaixo, do lado direito, um sinal de mais. Com a bolinha vermelha. Clica nele. Aqui você vai dar o título, o nome do script. Ou você não coloca nada, se você não quiser. E embaixo vai tá assim, Script Contente. Clica lá. Agora você aperta com o dedo na tela do seu celular. Colar. Clica, colar. Você já colou o texto pra cá. O texto que você quer falar na hora de fazer a tua gravação. Tá aqui. Aí você vai dar um voltar. Aqui embaixo, lá embaixo. Do lado direito, no canto inferior da tela. Volta de novo. Que quando você volta, automaticamente ele salva o teu texto. Salvou. Tá lá. Tá aqui, ó. Tá? Aí se eu quiser apagar, como é que eu faço? Clica em cima. Eu vou clicar em cima desse aqui do lado esquerdo pra apagar. Vou editar, se você quiser. Editar é o lápis, tá? Eu vou deletar. Segurei. Lá em cima tem uma lixeira. Lá do lado direito, no canto superior direito. Clica na lixeira. Ok. Pronto. Apaguei. É assim que você apaga. Muito fácil. Muito simples. Então, é o último texto lá embaixo que eu quero colocar na tela do meu celular. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nele. Ó. Tá aqui ele, tá? Ó, pra voltar é só ir lá embaixo no celular, do lado direito, no canto inferior. Aqui, ó. Volta. Voltei. Então, eu vou de novo, ó. Clica em cima dele, ó. Clico. Tá? Não é apertando e segurando, não. É só dar um clique com o dedo. Dá só um clique com o dedo. Pronto. Ele abre, tá? Tá vendo aqui, ao lado, tem um play e depois tem TT, que é o título, e depois tem um bonequinho correndo. Você tá vendo o título? Aqui, ó. Eu vou apertar no título pra que vocês possam ver. O título, pessoal. Você vai mudar o tipo de letra, de texto, tá? O bonequinho, você vai aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Então, você consegue mexer ali embaixo, ó. Aqui embaixo, você consegue mexer. Por exemplo, aqui, ó. Se você clicar, ó como é que tá o bonequinho. Ele tá passando as letras lá de uma forma lenta, tá? Se eu quiser mais rápido, eu vou aumentar o speed aqui, ó. Ó, vou aumentar. Vou colocar bem rápido pra que vocês possam ver. Olha lá como passa rápido. É mais pra quem lê rápido, né? Eu não consigo acompanhar isso aqui. Então, eu vou diminuir. Tá? Então, você vai diminuir de acordo com a forma que você lê. Se você lê rápido, põe no rápido. Se você lê devagar, é mais lento pra ler. Então, põe aí devagarzinho, tá? Pronto. Aí, aqui, você clica do lado direito. Tá vendo? Tem um X, do lado direito tem um tiquezinho. Você clica nesse tique. Quer dizer que você aceitou essa velocidade, tá? Título aqui, ó. Text size, tá vendo? Lá embaixo, do lado do bonequinho. Aqui, você vai mudar o título, tá? Eu não vou mudar agora, porque o título que tá aqui tá bom pra mim. Aqui, ó. Você, por exemplo, aumenta o tamanho, ó. Por exemplo. Pra quem tem dificuldade de enxergar de longe, às vezes você tá numa distância que você quer mostrar, quer fazer uma gravação que mostra o teu ombro, né? Que não mostre só o seu rosto. Que mostra o teu ombro, o teu corpo. Então, você vai ter que tá longe. E ali, você não vai enxergar as letras pequenas. Então, você tem que aumentar a letra aqui, ó. Pra ficar uma letra grande, né? Vou passar o play aqui pra que vocês possam ver, tá? Pera aí. Vou deixar aqui, mais ou menos, desse tamanho. E vou dar um tiquezinho. Pronto. Na hora que eu for passar lá, ele vai passar grande assim, ó. Tá? Então, quem tem dificuldade de enxergar, pode fazer isso. Então, eu vou clicar lá no texto de novo. Eu não vou deixar muito grande, não. Eu acho que pra mim, assim, tá bom. Pronto. Agora, vem um segredo bem legal. Tá vendo aqui, ó. Essa sacolinha que tem aqui, ó. Room with. Clica nela. Aqui tem algumas câmeras que você pode baixar. Eles que sugerem, tá? Eu não vou baixar porque eu já tenho a câmera do meu smartphone. Eu gosto de utilizar a própria câmera do meu celular Samsung S9. Por quê? Porque ele tem um embelezamento, deixa a pele mais bonita, mais suave, com nitidez, deixa a pessoa mais jovem. E se eu clicar em uma dessas câmeras aqui, vai ser aquela câmera um pouco precária. Não vai ter aquela qualidade que o Samsung oferece. Então, eu preferi não baixar nenhuma dessas câmeras sugeridas aqui por eles, tá? Mas se você quiser baixar, qual é a vantagem de você baixar essa câmera? A vantagem é que se você baixar, por exemplo, essa câmera mix aqui, ó. Eu vou clicar aqui pra você ver. Ó, tá vendo? Install, de instalar. Se você clicar aqui, vai direcionar você lá pra sacolinha do PreStore e você vai baixar essa câmera, tá? E o que que acontece quando você baixa uma câmera sugerida por eles? Olha lá, o PreStore, ó. Eles vão sugerir. Instalar. Se você instalar, a diferença é que o texto vai ficar deitado na horizontal e a câmera também. Vai facilitar pra você ler. Mas a câmera, como eu disse, não é com a qualidade legal. Então, vamos lá. Eu vou lá no oratório. Vou pegar o texto que eu quero colocar na tela pra eu ler. Tá aqui ele. Eu vou... Se eu clicar lá embaixo, naquele comando vermelho lá, RUM, tá vendo? RUM. Clica nele. Tá vendo que o texto vem aqui pro meio do seu celular. Você movimenta com o dedo pra onde você quiser, pro lado que você quiser. Ele fica na vertical. Ele fica em pé, tá vendo aqui, ó? Porque o meu celular está em pé. Agora eu vou pegar e vou ligar a câmera aqui pra que vocês possam ver melhor. A câmera do meu próprio smartphone. Tá legal. Eu posso colocar lá em cima. Se eu for gravar, por exemplo, para o Instagram, eu posso lá ler o texto que tá aqui na minha tela. Olhando, subo bastante. Eu deixo lá em cima. Pra ninguém perceber que você tá lendo, tá? E aí você fica apresentando lá, lendo o texto. Basta apertar o play aqui, ó. O play que tá lá em cima. Olha lá. Ó, tá bem rápido, né? Mas se você quiser mais devagar, mexe no bonequinho, conforme eu expliquei agora na velocidade, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler, ó. Olá, meus queridos fãs. É com muito prazer que apresento e lhe dou boas-vindas como membro do Clube de Canais aqui no canal Regina Ferreira 5. Membro Clube de Canais. Quais são as vantagens que você vai ter? As vantagens são exclusividades. Vídeos que não estarão no canal vai estar aqui para quem é membro. Ó, tá vendo? Passou rápido, não deu tempo pra ler nada. Eu posso tanto clicar aqui e pausar e ir falando com meus fãs, explicando os tópicos aqui, aí eu dou uma rodadinha e continuo falando, ou eu posso fazer assim, ó. Ir arrastando com o dedo e falando. Mas eu acho melhor ir passando, fica mais natural, né? Então por isso que é importante você clicar no bonequinho e diminuir a velocidade se você acha que tá rápido demais, ó. Eu vou diminuir um pouquinho, ó. Com o dedinho. Dou um tiquezinho aqui, pronto. Agora tá na velocidade que eu quero. E aí eu vou, aperto o play e começo a ler. Ninguém vai perceber. Ah, mas eu quero gravar na horizontal com o celular deitado pra preencher a tela toda. Perfeito. É isso aí. Você tem que fazer isso. Então você vai ter que deitar o celular. Deitou teu celular. O texto ele vai ficar assim, ó. De lado. Ah, mas atrapalha pra ler ruim. Não. Dá pra você ler. Tranquilo. Ah, mas eu quero na horizontal igual a câmera. Eu quero que fica na horizontal igual a câmera. Não há essa possibilidade de ficar na horizontal igual a câmera. Ah, sim. Naquela câmera que eu falei que eles mesmos sugerem. Só que aquilo que eu falei. Você não vai ficar com a pele bonitinha, lisinha. Não vai ficar tão bem no vídeo. Eu vou mostrar agora, tá? Primeiro eu vou mostrar lendo aqui pra ver se é fácil ou não. Se vocês vão se adaptar ou não com o texto deitado. Ou seja, com o texto de uma forma e a câmera de outra. Então vamos lá. Olá, meus queridos fãs. É com muito prazer que apresento e lhe dou boas-vindas como membro do clube de canais aqui no canal Regina Ferreira 5. Muito obrigada por ter escolhido meu canal como membro. Bom, vocês sabem quais são as vantagens de ser membro? Exclusividades. Bom, os vídeos que não estarão no canal, como por exemplo do Movave, menções, monetizado. Vai estar aqui nos membros. Vocês vão ter emotions exclusivos nas lives. Vai ter destaque nas lives para membros. Vou falar sobre bancos digitais. Vou fazer lives. Vou postar posts antecipados pra vocês. Ou seja, uma série de assuntos importantes e relevantes. O preço tá aí, ó. A partir de R$2,99 até R$14,99. Se você clicou em seja membro, seja muito bem-vindo. Espero que goste. Agradeço desde já a assinatura. Muito obrigada. Até breve. E aí eu encerro o vídeo. Você está vendo como é fácil? Não é difícil ler dessa forma. Mas se você não gosta, então vamos lá. Vou ensinar de outra maneira agora. Vou sair aqui. Câmera do Samsung. E vou entrar naquela câmera sugerida por eles. Ó, câmera mix. Vamos clicar aqui. Permitir, permitir, permitir. Virou. É, até que eles deram uma melhorada na câmera. Antes estava muito ruim. A pele da gente saía horrível. Uma câmera péssima. Estava em HD. Agora já colocaram Full HD. Melhorou. Melhorou. Tá? Então, aqui você pode colocar... Deixa eu ver aqui. A posição da câmera do meu celular está lá em cima. No meio. Praticamente no meio. Do lado esquerdo. Então, eu vou colocar o texto mais ou menos aqui, ó. Tá? Na direção da câmera. Para ninguém perceber que eu estou lendo. Porque se eu colocar do outro lado. Do lado direito. Todo mundo vai perceber que eu estou lendo. Tá? Então, eu vou olhar sempre para cá, ó. Aí eu vou apertar o Play e vou começar. Olá, meus queridos fãs. É com muito prazer que apresento e lhe dou boas-vindas como membro do Clube de Canais. Aqui no canal Regina Ferreira 5. Muito obrigada por escolher meu canal como membro no Clube de Canais. Vou dar um pausa aqui. Então, é bem simples. Ah, e como sair disso? Fecha aqui, ó. Vou fechar nesse xizinho aqui, ó. Tá? Vou fechar. Pronto, fechei. Vou sair da câmera. Volta. Volta. Gente, tudo isso que eu mostrei agora é gratuito. O aplicativo é gratuito. Esse tipo de texto que eu usei aqui é grátis. Essa câmera que vocês viram que eu baixei é grátis. Mas vocês podem usar a câmera do seu próprio celular. Então, aqui a cor. Você pode mudar a cor que você quiser. Tá? Então, por exemplo, esses negocinhos vermelhos que tem aqui ao lado, ó. Pra ficar laranja, ó. Tá vendo? Você pode deixar assim, ó. Pra facilitar, né? É mais pra deixar... É preferência, né? Na verdade, é preferência. Eu, como eu falei, não ligo muito pra cores aqui, porque não vai pro canal isso aqui. É só pra eu ler lá na hora de eu falar. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse oratório. Eu acho muito importante. Eu uso ele pra falar textos muito longos. Então, geralmente, quando eu falo textos que são muito longos, que é difícil a memorização, aí eu tenho que usar o oratório. Tá? E se você gostou desse vídeo aí, curta, agradeço. Agradeço pelo like, pela inscrição, pela assinatura. E a gente se vê no próximo vídeo. Meu muito obrigada. Um forte abraço. Tchau, galerinha.